Turma do Folclore Em uma aldeia de índios na floresta, vive uma indiazinha muito esperta, a Caipora. Caipora está sempre acompanhada de seu fiel amigo, o Porquinho. Eles adoram brincar. Porquinho, vou fazer um desenho bem bonito no seu rosto. Todos os dias de manhã, ela dá um beijo em seus pais e sai para passear pela floresta. Papai, mamãe, eu vou sair para brincar com os meus amigos na floresta, tá? Claro, minha filha. Mas volte a tempo para a festa na aldeia. Pode deixar, mamãe. Vamos, Porquinho. A Caipora sobe em seu inseparável porquinho e os dois saem pela floresta a passear. Todos os animais adoram a Caipora e ela é sempre recebida com muita festa. Pessoal, olha quem está vindo ali. É a Caipora. Ela traz muitos colares e presentes de sua aldeia para enfeitar os animais da floresta. Oi, amigos. Olha o que eu trouxe para vocês. No macaco, ela coloca um lindo cocar. Colocar, Caipora. Na capivara, ela coloca um lindo brinco. Obrigada, Caipora. E para a oncinha, ela trouxe uma coroa de penas. É, ela gostou. Mas e o preguiça? Alguém consegue acordar? Esse preguiça não para de dormir. Já sei. Vou fazer uma pintura linda em você. Ele vai gostar. Preguiça! Hum? 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 Cadê o coelho? O caçador está levando ele. Vou levar esse coelho comigo. A Caipora já pensou em um plano para salvar seu amigo. Vamos preparar essa armadilha e pegar o caçador. E ele caiu na arapuca. E ele caiu na arapuca. Todos ficaram contentes com o resgate do coelho. Viva, Caipora! Viva! Opa! 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 De onde vem esse som? Vamos, amigos! Vai começar a festa na aldeia! E a festa não tem hora para acabar. A CIDADE NO BRASIL